Olá, estou de volta, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Patrícia Costadeli e eu sempre acho um motivo para a gente falar sobre perfumaria. Hoje eu quero falar de um perfume que eu não tenho na minha coleção, mas que ele é um luxo e muita gente conhece. Ele é de 2015, é o Tressor Lanoui da Lancome. Esse perfume, vou deixar uma foto dele, eu consegui usar e fazer testes com o La Folie. O Tressor eu já senti, já passei na minha pele, mas assim, não convivo com ele, né? Me lembro de ter gostado muito, de ser um perfume forte, impactante, adocicado, bem doce, por sinal. Um perfume bem abaunilhado e muito poderoso. Um perfume marcante, um perfume sensual, um perfume que você vai a festas, que você fica o dia todo perfumada. Um perfumaço. A Lancome sabe fazer perfumes, né gente? Esse perfume, o Tressor Lanoui, ele tem pera, tangerina, bergamota, morango na saída, maracujá, orquídea, baunilha. Ele também tem muita rosa, pralinê, caramelo. É um perfume assim, bem adocicado, lixia, baunilha, patchouli, café, incenso, alcaçuz, cumarina. É um perfumaço. É um perfume especiado quente, doce, um perfume forte. Mas é um perfume caro, né? É um perfume caro, a embalagem é muito bonita, parece uma pedra de brilhante. É uma coisa muito bonita. E é um perfume muito caro. Mas existem opções que a gente pode lembrar do Tressor Lanoui sem gastar o dinheiro que ele custa. Porém, já adianto aqui que nenhum perfume é igual, né gente? Se você quer um igualzinho o Tressor Lanoui da Lancome, você vai precisar comprar o Tressor Lanoui da Lancome. Ou, assim, que vai mais se assemelhar ao Tressor Lanoui, são contratipos descarados, sabe? Assim, quando você... Eu amo. Amo contratipos. Tem várias casas de contratipos no Brasil que são excelentes. Por exemplo, a Burlesque, a Primacial, Tera, In The Box, sabe? Parfum, se eu ficar falando aqui, nem vou até esquecer alguma e não ser justa. São perfumes excelentes, perfumes assim que entregam muito, com fixação e projeção, muitas vezes melhor do que seus inspirados, sabe? Poderosos. Mas não são idênticos, né gente? É um contratipo, a matéria-prima não é a mesma, enfim. Mas eu acho que vale muito a pena, porque aí você tem acesso a conhecer aquele perfume. E, de repente, se você ver que é o perfume da sua vida, que eu gostei demais, eu gosto, você vai investir num perfume, no original, sabendo o que você tá comprando. E eu sempre falo também que é legal ter o contratipo ou o inspirado. Por quê? Porque quando você tem o original aí, o Tressor Lanoui, às vezes ele... Às vezes não, ele é caro. Se você tem bastante dinheiro, ótimo. Mas se não, você pode deixar o seu Tressor para momentos especiais ou passar mais dos perfumes que eu vou falar aqui e usar o Tressor só nos pontos-chaves. E aí você vai economizar e ele vai durar mais tempo. Existem muitas coisas interessantes no mercado que você não precisa recorrer a esses contratipos, que você pode ir numa loja de departamentos e achar e comprar. Tem o La Luna da Ciclo, vou deixar uma foto. As pessoas gostam, falam que ele tem a duração e a fixação boa. Eu já provei, sim, na pele ele é gostoso, mas eu não tenho ele, então eu não posso dizer. Mas eu vejo muitas pessoas falarem bem da Ciclo, tá, gente? Que são perfumes que fixam, que projetam, são perfumes baratos. Então, para a gente conhecer a fragrância, acho que vale muito a pena. O próximo que eu quero falar é o Corset do Avon. Ele é muito a vibe do Tressor, tá? Também não tenho ele aqui, mas ele vai muito na mesma vibe. É um perfume barato que você pode comprar, passar, tal. E como eu falei, de repente você tem o Tressor, você usa só nos pontos-chaves, ou só, né, você vai sair à noite. E usa como assinatura o seu Avon Corset. Gente, é um perfume muito bom, muito bom pelo preço que é. O Avon tá arrasando. Não tá mais barato como era, né? Mas a gente ainda acha no Paraíso da República, em lojas, assim, que tem Avon à pronta entrega. A gente acha com um precinho legal. Se você for comprar na Shopping ou no Mercado Livre, eu te aconselho a olhar bem a referência do vendedor para não passar, né, nervoso e acabar não recebendo produto e tudo mais. Tem também, da La Rive, eu gosto dessa marca, La Rive. Apesar que a La Rive, ela não gruda tanto na minha pele, tá? Assim, as experiências que eu tenho. Tem um que se chama Teste, Taste. Mas ele é muito bom, sabe? Ele é muito na vibe e ele ficou até um bom tempo na minha pele. Mas eu não tenho ele também, não comprei. Tenho dois aqui, que são duas bombinhas. O primeiro que eu quero falar é que não é um perfume barato. Mas, ainda assim, muito mais barato que o Tressor Lanoui. É da quem diz perenice, é o Desobediente. Ele é um âmbar amadeirado de 2018. Este aqui, agora saiu um Desobediente novo, né? Mas eu não tenho. Esse perfume eu comprei lá no Paraíso da República. Então, eu paguei menos na metade do preço. Gente, ele é muito a vibe do Tressor Lanoui. Mas muito mesmo. O que acontece é que ele é mais... Na minha opinião, é um pouco mais doce. Mais informal. Mais... Ele tem chiclete, sabe? E o Tressor acha um pouco mais sério. Ele tem pera, pimenta rosa, mandarina, rosa, jasmin, pêssego, frésia, lírio, baunilha, patioli, caramelo, fava tonka, almiz, criamba. Gente, ele é muito doce, tá? E depois que ele seca na sua pele, ele vai ficar, assim, com um amadeirado tão gostoso. Ele é chique, sabe? O Tressor é um perfume muito elegante, muito refinado. Apesar de ser doce, é um perfume que passa uma sofisticação. E esse perfume aqui também. Depois que ele seca, você sente, assim, esse amadeirado tão refinado, tão bom, sabe? E esse doce explosivo de chicletes e tal. Ele não vai ficar tanto tempo. Depois que vai ficar na sua pele, é um amadeirado bem interessante, tá? Ele é bem doce, tá, gente? Pra quem gosta de perfume doce. Se você não gosta, eu acho melhor você nem... Só que é um doce que eu considero elegante, tá? Eu acho que perfumes muito doce, tipo o Pink Sugar, essas coisas, não faz a minha vibe. Eu tenho o Animal Love, que acho que lembra muito. Tem dias que a gente tá afim, né, Nen? Acho que tem o Billy Woman Love, da Paris Elysée, que é um perfume barato, muito gostoso. Parece açúcar derretido, sabe? Tem dias que eu acho que essa pegada é tudo de bom. Esse aqui, o Desobediente, o Tressor Lanouille e tal, eu acho que são perfumes mais mulherão, tá? Mais adulto. E já esse Billion Woman Love, esses docinhos aí, Animal Love, Pink Sugar, eu acho um pouco mais jovem. Não sei explicar, eu acho eles mais um pouco nessa pegada, assim. Eu vejo meninas jovens gostando bastante de usar, pessoas jovens. Já esse aqui, eu já vejo mulheres, adultos, sabe? Pessoas mais... que sabem mais o que quer. Então, eu acho que tanto o Tressor Lanouille, quanto o Desobediente, cai bem num mulherão, sabe? Numa pessoa mais... que sabe mais o que quer. E o próximo que eu quero falar é um perfume da Natura. Gente, eu sou consultora da Natura, sempre deixo o link do meu espaço digital. Comprando através desse link é uma forma de prestigiar o meu trabalho e ajudar ao canal e me deixa muito feliz. É o Luna Absoluta. Gente, esse perfume é muito bom. Ele vai bem na Vibe, e eu acho ele mais adulto que o Desobediente. Eu acho que o Desobediente, por ter essa nota de chiclete bem saliente, ele acaba ficando mais jovial, né? Esse aqui, eu acho que ele é um pouquinho mais sério. Gente, é um perfumaço. Eu já tive outro, tá? Quando ele chega, você pode falar assim, ah, não fica... Porque o perfume, ele vai... ele continua macerando, gente. Então, às vezes, a pessoa compara um perfume que ela já tem há anos com o que ela acabou de comprar. E aí, você vai achar que o antigo fixa e projeta mais. Mas é porque ele já está macerando há muito tempo, né? Esse meu aqui é bem novinho, mas mesmo assim, é um perfume que você sente o poder. Sabe o perfumão de você sair à noite, de você ir numa balada, numa festa, num lugar chiquérrimo? Ele combina muito com isso. Esse perfume tem framboesa, pera, romã, bergamota, rosa, orquídea, jasmin, folha de violeta, notas doces, patioli, almíscar, cachemirã e cedro. Fixação e projeção ótimas. E eu acho ele mais maduro ao desobediente. Eu acho que ele vai mais na vibe do Tressor Lanui, tá? Por isso. Porque eu acho o Tressor Lanui um perfume mais sério. Apesar desse doce todo, dessa sensualidade toda. Eu acho ele mais adulto e eu acho esse aqui mais adulto. Eu acho a fixação e projeção deliciosas. E acho que se você gosta do Tressor Lanui, essas opções que eu dei pra você é utilidade pública. Você pode, como eu falei, ter o seu e usar em ocasiões especiais e comprar esses mais barato. Porque ajuda no bolso, né, gente? Porque é a realidade do Brasil, né? O La Luna da Ciclo, o Corset do Avon, o Taste da La Rive, o Luna Absoluta da Natura, o Desobediente da, quem disse, Berenice. Então, são opções. Há um perfumaço, uma obra de arte maravilhosa que com certeza vai ficar muitos anos. Porque é um perfume... Já saiu vários flunkers. É um perfume, assim, de sucesso. Um perfume poderoso. Então, essas opções vêm a calhar, né? Porque você vai ter um perfume chique, um perfume refinado, sofisticado, gastando muito menos. Então, se você gostou do vídeo, se você conhece mais algum perfume que tem uma inspiração, com uma semelhança com o Tressor Lanui, conta pra gente, porque isso ajuda muito quem gosta, quem tá numa situação um pouquinho difícil, não tá podendo comprar lá o Tressor. Faz alegria de muita gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau!